Bom dia, pessoal! Então, vamos iniciar aí mais um webinar aqui com a MapData. Para quem já vem acompanhando a gente aí, já temos diversos webinars gravados também no YouTube, quem quiser dar uma conferida aí no canal, tá? Hoje a gente vai falar bem, um assunto bem explícito para clínicas digitais, então as clínicas que estão introduzindo seus documentos aí no mundo digital, incluindo também ações, formulários e tudo mais, vamos ver como é que a gente pode realizar isso no mundo digital. Hoje o tema vai ser iniciando o processo de documentos digitais no dia a dia de consultórios. Então, se você vem aí de uma clínica médica, odontológica, veterinária, todo mundo sabe que documentos não tem como fugir deles, né? Então, acaba sendo um pouco maçante o preenchimento manual aí, né? Em letras, né? Então, hoje a gente vai focar bastante nesse nicho aí, beleza? Bom, para ter um início bacana aí, eu vou me apresentar também. Então, sou Douglas Anjos, tá? Sou especialista Adobe aqui na MapData, amo tecnologia, venho da área de marketing e documentação, e sou sempre curioso por novas tecnologias, sempre me atualizando aí na parte tecnológica da vida. Então, conheço já bastante sobre a inteligência artificial, conheço bastante sobre os métodos de comunicação eficazes e também sobre documentações digitais, beleza? E somente para estruturar nossa conversa, vou falar um pouco sobre a MapData. Então, hoje estamos aí com três grandes pilares na MapData, né? Três grandes parceiros, onde temos aí Autodesk para a parte de engenharia, né? A parte de engenharia de construção, manufatura, mídia de entretenimento também, que é muito bacana, uma área muito bacana aí na área de jogos e também de filmes. A Adobe na área de criatividade, né? Criação, marketing digital e também documentos digitais. E Microsoft para aplicações de produção. Então, a gente fala aí de sistemas operacionais, fala de servidores e também da parte do próprio Office, né? Que é onde a maioria de nós utilizamos, né? O dia-dia, Excel, Word, PowerPoint, por aí vai. Beleza? Então, entendendo aí mais sobre a MapData, vamos focar hoje em Adobe, né? Eu, como especialista Adobe aqui na MapData, hoje irei focar bastante nessa nuvem aqui, que é a Document Cloud, beleza? A Document Cloud é uma nuvem de soluções aí, juntamente ao Acrobat, né? Que é o carro-chefe da Adobe para a documentação digital. Então, muitas pessoas já utilizam o Reader. Se ainda não utilizam o Reader, utilizam outras soluções gratuitas aí para visualização de PDF, altamente recomendo o Reader. Eu vou falar o porquê mais para frente no nosso webinar hoje, tá? Então, para iniciar junto ao mundo da Adobe, sempre recomendo o Reader, porque, além de ele ser gratuito, você pode visualizar PDFs em segurança total, livres de hamster, tá? Então, a gente vai falar sobre segurança também, beleza? Só que, somente para estruturar o restante da conversa aqui, a Adobe também tem três pilares. Então, a Creative Cloud, né? Que é a área de criação e marketing da Adobe. Document Cloud, a Creative Cloud, porque quem não sabe aqui, que fica o famoso Photoshop, tá? A Document Cloud fica aí com o Acrobat Pro e também o Acrobat Sign para assinaturas eletrônicas. Experience Cloud fica agora com a parte de inteligência de mercado. Então, temos aí ferramentas online para criação de campanhas, criação de sites, criação de lojas de e-commerce e por aí vai. Beleza? Então, dando início agora, sim, ao nosso webinar de clínicas digitais, iniciando o processo de documentos digitais no dia a dia de consultórios, vamos fazer um resumo sobre o que eu vou falar hoje. Então, primeiramente, eu vou falar sobre envio de assinaturas, documentos para assinatura, formulários, digitalização de documentos e ferramentas para edição em massa de PDF. Isso aqui, depois no final vocês vão ver aqui, é, sim, muito útil, porque a gente vai ter muitos documentos para trabalhar no dia a dia e é maçante. É maçante e tem que ter ferramentas aí para otimizar nosso trabalho. Mas, como ponto-chave também, aqui nós vamos destacar o envio de documentos para assinatura junto ao Acrobat Pro. Sim, eu havia comentado que o Acrobat Signer era a solução para envio de assinaturas, porém, o Acrobat Pro agora consegue realizar envio de documentos para assinaturas também, tanto digitais quanto eletrônicas. Beleza? Então, iniciando aí a nossa etapa pelo envio de documentos para assinatura, o porquê que a gente realiza esses documentos no modelo digital. Bom, resumidamente, são ações que facilitam o dia a dia. Recolher assinaturas e também dados de pessoas é algo bem complicado hoje em dia, principalmente que todo mundo utiliza celular, todo mundo utiliza o meio digital para pegar algum tipo de dados. e quando você coloca um papel na frente de uma pessoa, a pessoa vai falar, poxa vida, a minha letra nem sempre é boa. Então, algumas vezes não é sempre o problema com o paciente, o problema da pessoa que está preenchendo, e sim é um problema também de quem vai compreender aquela letra da pessoa. Eu, particularmente, tenho uma letra horrível, então, eu tenho até pena de quem pega um formulário meu para acabar lendo aí. Então, é um ponto aí muito crucial na hora de você requisitar dados aí dentro de um formulário. Você tem também reduções de custo com papeladas e burocracias, então, toda aquela questão de, ah, eu preciso chegar até o consultório para iniciar um preenchimento de formulário? Não, você pode passar um link, você pode enviar para o e-mail e diversas outras maneiras aí. tendo um link, você pode compartilhar via WhatsApp, Telegram, acho que ainda está bloqueado aqui no Brasil, mas tem diversas maneiras de se compartilhar isso. Redução de erros de compreensão e assinaturas, então, ah, eu errei aonde eu tinha que assinar, eu errei aonde, eu errei na hora de passar do papel para o digital, isso acontece com as pessoas que estão transcrevendo o que está na papelada. A aceleração do processo de recolhimento de dados, uma coisa é você receber um papel em branco, outra coisa é você receber um formulário e que provavelmente o seu celular já sabe os seus dados, então, você clica e ele já traz todos os seus dados automaticamente, que é isso que ocorre na maioria dos sites de vendas, de compras e por aí vai. Você dá um clique e ele já fala, opa, o seu nome já foi preenchido antes com, não sei, o Google Chrome. Então, ele já tem os seus dados ali para você já repassar. Padronização de ações, então, você pode colocar regras de ações para X pessoas, então, muitas vezes, não é somente uma pessoa que assina, muitas vezes, você precisa recolher a assinatura do paciente, assinatura do médico, assinatura de quem está visualizando todo esse processo, beleza? E também temos aí a questão de acessibilidade, nada melhor do que ter um documento digital que possa ser lido pela própria ferramenta do celular, hoje, a maioria dos celulares já tem ferramentas de leitura para quem tem problemas visuais, algum tipo de deficiência visual, então, ele consegue ler, e isso é muito importante no dia a dia dos pacientes. Bom, dando continuidade, a gente tem aqui algumas execuções de documentos para assinatura, onde pacientes têm aí, existem termos de consentimento, formulários de alta médica, registro de históricos, resultados de exames. Isso tudo, compilado no meio digital, você tem um controle muito maior, porque a pessoa assina, através do e-mail dela, através do próprio celular, através do próprio dispositivo que a clínica está entregando ao paciente, ele preenche, assina. Você vai receber uma cópia via e-mail depois que está finalizado todo o processo de recolhimento de assinaturas. Para recursos humanos, nada melhor do que enviar a documentação para a pessoa que é recém-contratada. Nem sempre ela tem dinheiro para chegar até a sua empresa para, então, assinar um acordo de trabalho, porque muitas vezes ela está desempregada, ela está com falta de dinheiro. Então, é uma facilidade. Você entrega para ela a documentação em casa, ela não precisa se deslocar, porque muitas vezes é muito difícil ela já começar no dia em que ela assina o contrato. Então, você consegue facilitar essa ação para recursos humanos também. Recrutamento de candidatos, admissão de novos funcionários e acordos com prestadores de serviço. Bom, para a área de compras, a gente tem pedidos de compra, incorporação de fornecedores, contrato de renovação, faturas, contrato de fornecedores X que existem no mercado. Então, chegou alguma coisa e precisa ser assinado. Vamos fazer uma documentação totalmente eletrônica ou digital para que seja viabilizada a facilidade de toda essa documentação. E também para a área de jurídica. Quando você tem um documento que já vem digital e você consegue colocar essa documentação em um local onde ela não vai ser alterada, então, primeiramente, a gente consegue cortar aquela parte de verificações. Você não precisa mais verificar uma vez que o documento não saiu da parte digital, continua ali, ninguém editou, só foi recolhido as assinaturas. muitas vezes você vai precisar verificar se os dados estão corretos, os dados que a pessoa preencheu. Às vezes, ela acabou digitando um CPF errado, alguma coisa do tipo. Mas verificações de alteração do documento, zero possibilidades, porque a pessoa não conseguiu tirar da nuvem que está circulando as assinaturas ali para realizar alterações. Acordo de confidencialidade, NDA, conformidade interna de contratos de serviço, então, você tem N possibilidades para recolher assinaturas dentro de clínicas. E entrando já na conversa sobre o Acrobat, a gente tem também a informação sobre que o Acrobat é o único que oferece integração ativa com os aplicativos que você já usa. Então, você vai encontrar o Acrobat no momento que você instala ele dentro do seu desktop, dentro do seu notebook, você vai ter a integração junto ao Office 365, você vai ganhar uma tabzinha lá no Word, no PowerPoint, no Excel, que vai estar como Acrobat. Você não vai estar gerando mais a documentação fora da nuvem da Adobe, então, ele vai garantir a segurança também dessas documentações. Beleza? E também você consegue conectar, editar o PDF diretamente do OneDrive ao SharePoint. Então, você consegue fazer uma conexão rápida e simples ali diretamente do seu SharePoint, do seu OneDrive. Existem as possibilidades também de você, com apenas alguns cliques, resolver abrir as portas do SharePoint juntamente à Adobe. Então, a Adobe e Microsoft têm dado de mãos dadas há vários anos aí. Muita gente conhece a fama da Adobe juntamente ao MacOS, ao iOS, juntamente à Apple, mas para a execução dos aplicativos criativos. Mas quando entra na parte de produtividade, na parte de documentação e tudo mais, Microsoft é líder de mercado juntamente à Adobe. Beleza? E, por fim, temos também a possibilidade de colaborar PDFs com as nossas equipes. Então, toda essa parte que você está colaborando, a edição de PDFs e quer enviar para comentários e tudo mais, você pode fazer também pelo Microsoft Teams. Você consegue instalar a aplicaçãozinha ali do Acrobat dentro do próprio Teams. Beleza? E, com isso, o usuário médio economiza até 43 horas por ano ao integrar o Acrobat com esses aplicativos. Então, é para gerar PDF, é para editar diretamente no SharePoint, no Drive, ou até mesmo colaborar e compartilhar para comentários juntamente ao Microsoft Teams. Aí vocês é quem escolhe. Beleza? Então, fica aí uma grande dica, também uma grande diferencial do Acrobat em si. Ah, Douglas, legal. Você disse que o Acrobat Pro, o Acrobat Sign, eles conseguem fazer essa atribuição para um usuário X que está utilizando a solução para enviar documentos para assinatura. Mas, e quanto à minha segurança? Se essa pessoa da minha empresa sair, ela vai levar o software embora? Ela vai levar os documentos dela embora? O que acontece? Não. Toda documentação é de direito da empresa que acaba adquirindo o software. Então, se a pessoa saiu da empresa, se ela foi desligada ou ocorreu algo do tipo, você consegue requisitar esses documentos e passar para uma outra pessoa que irá cuidar dessas documentações. Então, a empresa nunca perde os dados. A empresa sempre vai garantir os dados através do Business ID. Então, a gente tem aí diversas ações juntamente à Adobe. Quando você adquire uma solução, quando você adquire a possibilidade de enviar documentos para assinatura juntamente à Adobe, você já tem também essa parte de segurança quanto aos seus documentos. Beleza? Então, a gente tem bibliotecas de equipe, tem a parte de histórico de versão da documentação nas nuvens e por aí vai. Fluxos digitais confiáveis. Então, todas as assinaturas da Adobe são legalmente válidas, estão em conformidade, têm segurança e são agitáveis. Então, sempre quando você realiza um documento para assinatura, você tem essas quatro etapas para realizar uma documentação com segurança. Então, você envia para assinatura, elas são válidas, estão em conformidade com o padrão brasileiro, são seguras e são 100% auditáveis. Então, no final, tanto é que quando você termina uma documentação para assinatura, a documentação vem com relatório de auditoria, falando quem assinou, quem foram os responsáveis, quem preencheu e por aí vai. Beleza? e nada melhor do que entender todo esse trâmite digital de documentos do que pôr a mão na massa. Então, quando eu tenho aqui o meu Acrobat Pro aberto com um exemplo, a Adobe também disponibilizou um exemplo aqui, quem estiver interessado em testar também as soluções, entre em contrato com a gente, a gente pode criar uma trial para vocês, para que vocês possam testar o Acrobat Pro, enviar documentos para assinatura. Beleza? É interessante que vocês testem sim, porque nada melhor do que colocar em prática a solução antes mesmo de adquirir para saber se realmente vai encaixar na execução do seu dia a dia. E um grande diferencial do Acrobat Pro, quando eu pego uma documentação desse tipo e quero requisitar assinaturas dentro da minha clínica, eu posso, eu tenho duas maneiras de fazer isso, solicitar assinaturas eletrônicas via e-mail, então a pessoa tem que ter um e-mail do outro lado ou eu posso preparar um formulário da web requisitando uma assinatura, ou seja, aí a pessoa nem precisa do e-mail, mas ela pode simplesmente receber um link, preencher os dados dos campos e assinar a documentação e então esse documento vai seguir um fluxo aí. Bom, então na primeira etapa eu preciso enviar essa documentação para alguém, digamos que seria realmente para um e-mail. eu posso simplesmente vir aqui em ferramentas solicitar assinaturas eletrônicas para essa documentação e aí ele vai começar a me questionar quem que precisa assinar realmente essa documentação, e aí eu preciso colocar os e-mails dos responsáveis. Colocando os e-mails dos responsáveis eu posso colocar aqui, por exemplo, eu tenho alguns e-mails de teste hoje colocar aqui adobe cert arroba mapdata .com.br Quando eu insiro esse e-mail ele vai começar a requisitar outras informações ele já traz o nome do meu documento aqui de um termo de consentimento informado ele traz a possibilidade de incluir pessoas em cópia mas eu quero mais opções eu gosto de mostrar 100% da ferramenta e aí eu clico diretamente em mais opções o que ele está fazendo aqui ele vai pegar esse documento que está dentro do meu acrobat e vai começar a subir essa documentação para a nuvem da adobe onde ele vai começar a entrar em conformidade com todas as questões governamentais necessárias aqui eu posso colocar o nome da pessoa então eu posso colocar aqui Douglas Anjos eu posso colocar mais de uma pessoa muitas vezes as pessoas os clientes me perguntam Douglas quantas pessoas eu posso incluir dentro dessas linhas até qual que é o limite de execução é 25 tá pessoal ah Douglas isso quer dizer que eu vou enviar para 25 pessoas separadamente não isso aqui é uma documentação um envelope só onde vai conter diversos documentos diversas pessoas para assinar esses mesmos documentos então ele vai fazer um compilado ali é diferente de uma assinatura em massa depois vou mostrar que tem essa possibilidade também beleza então de primeira ação aí eu posso colocar outras pessoas juntamente a execução desse projeto adobe cvh vou terminar de digitar aqui mapdata.com.br ah já está aqui no jeito adobe iad arroba mapdata então existem diversas linhas onde eu posso colocar pessoas muitas vezes eu posso nem conhecer o nome da pessoa tá bom vou colocar aqui adobe test1 e adobe test2 a partir desse momento eu posso também me adicionar então eu posso colocar eu mesmo como uma pessoa que vai requerir uma ação né quanto também outra pessoa o que acontece dessa mesma forma que eu estou mostrando aqui eu posso completar em uma ordem então primeiramente adobe cert assina depois que ele terminar aí sim adobe cvh vai receber para assinar depois que adobe cvh terminou aí entra o adobe ad beleza então aqui estou executando em uma ordem crescente porém eu posso ignorar também essa ordem todo mundo recebe ao mesmo tempo para acelerar o processo dessa documentação beleza então aqui dentro desse processo eu posso ter pessoas que assinam pessoas que aprovam e pessoas que somente vão preencher a documentação pessoas que assinam obrigatoriamente necessitam assinar a documentação então no próximo passo você precisa adicionar os campos onde cada um vai assinar onde cada um vai preencher e por aí vai se você acaba esquecendo de colocar um campo de assinatura para um signatário adobe vai falar opa você colocou um signatário mas não colocou um campo de assinatura para ele então se você não colocar eu vou colocar por você só que eu vou escolher aonde vai ser inserido você não então se você esquece do campo de inserir um campo de assinatura você tem a opção de voltar e revisar seu documento e colocar o campo no local correto ou você continua o processo para então a adobe enviar esse documento para assinatura da pessoa certa logo em seguida logo em seguida eu vou vir aqui em aprovador pode ter uma mescla de execuções e também um preenchedor então como você pode ver eu tenho beleza nada impede que o aprovador e o preenchedor assinem mas eles não são obrigados a assinar você pode incluir um campo de assinatura para que então eles sejam obrigados a assinar mas a execução deles padrão é aprovação e preenchimento não é assinatura beleza bom dando continuidade aqui então vou colocar esse último como assinador também assinante e aqui eu tenho a opção de mostrar pessoas em cópia no momento que eu tenho a opção de mostrar pessoas colocar pessoas em cópia dentro dessa documentação é que elas vão receber a documentação preenchida no final elas vão ser avisadas que a documentação iniciou nesse caso e então só que elas não vão ter acesso ao documento para assinatura ou para enchimento elas só vão estar acompanhando a execução da documentação beleza um pouco mais abaixo temos aí o nome do contrato então isso aqui eu posso acabar pagando ou editando mas automaticamente a Adobe traz o nome do arquivo que você está trabalhando dentro do Acrobat Pro para dentro aqui do nome do contrato beleza logo em seguida deixa eu só ativar aqui opa agora sim estava ficando sem bateria logo em seguida temos a opção também de incluir uma mensagem diretamente relacionada ao nosso documento então muitas vezes você precisa avisar a pessoa do que ela precisa fazer via e-mail esse nome do contrato eu vou colocar aqui como um teste de webinar webinar clínicas e aqui eu vou dar os greetings ao paciente então o paciente ao fornecedor porque muitas vezes você pode estar enviando uma documentação para o fornecedor e eu também vou mostrar um formulário para pacientes aqui que é show de bola então primeiro passo como se estivesse falando com o fornecedor bom dia fornecedor x por favor visualize e preencha os campos necessários ao confirmar seus dados e conteúdo do contrato assine no final da página um exemplo então você pode colocar aqui uma mensagem para que todas essas pessoas recebam além disso temos aí a opção de senha então na hora que essa pessoa for assinar perceba que eu tenho essa opção de senha em cada uma das linhas de execução aqui então cada uma das três execuções eu tenho aqui o processo rodando eu posso colocar senha separadamente para cada um deles ou seja seria como se fosse aquela quando você recebe a fatura do cartão momento triste quando você recebe a fatura do cartão de crédito e ele pede aí pelo menos os três quatro primeiros dígitos do seu cartão ou do seu cpf então você pode sim requerir o cpf de uma pessoa aqui então eu posso colocar uma senha e no momento em que a pessoa for acessar essa documentação ela precisará inserir essa senha então isso aqui é para quando ela for assinar porém um pouco mais abaixo isso aqui é de muito interesse do jurídico porque muitas vezes essa documentação precisa estar protegida ela estando protegida somente o time do jurídico pode ter acesso e aí você pode colocar uma senha final para o documento gerado final então o pdf que é gerado no final de todo esse fluxo documental vai uma senha então esse aqui é a autenticação para assinatura e esse aqui é uma proteção por senha de abertura do documento beleza então se a pessoa não tiver a senha ela não vai conseguir nem visualizar a documentação tá lembrando que isso é realmente possível porque a Adobe cria os pdfs a Adobe é mãe do .pdf então a Adobe quem criou a extensão .pdf e acabou abrindo aí o fichário de como realmente criar .pdf que as pessoas possam utilizar no seu dia a dia uma documentação segura então ela consegue fazer todo esse processo de proteção via nuvem também um pouco mais abaixo temos aqui a definição do lembrete nessa definição de lembrete o que eu deixo extremamente claro é que utilizem usem e abusem dos lembretes porque é muito mais fácil que uma máquina cobre a outra pessoa não fica chato para você e não fica chato para outra pessoa porque há um sistema rodando automaticamente que vai enviar um lembrete todos os dias toda semana cada dia útil e por aí vai beleza então deixe o trabalho repetitivo com a máquina feito isso o próximo passo é aqui a gente tem uma execução de 1 a 3 vai primeiro adobe cert depois adobe cvh ad o próximo passo literalmente é inserir os campos de assinatura ao inserir os campos de assinatura eu tenho uma liberdade para trabalhar com campos de informação campos de assinatura campos de notificação e para aí vai e dentro do Acrobat Pro o legal é que eu tenho já uma criação automatizada de campos então se eu clicar aqui ele vai reconhecer todos os underlines que tem dentro da minha documentação e já vai inserir automaticamente os campos a questão é cada um desses campos que foi criado ele tem uma cor no canto superior direito da guia que está totalmente relacionado ao destinatário selecionado aqui na lateral direita ou seja se eu clicar aqui nos destinatários eu tenho o destinatário 1, 2 e 3 aqui que vieram aqui por conta do meu preenchimento anterior e nesse processo eu tenho cores para cada um deles então o que acontece esses campos aqui estão relacionados diretamente a Adobe Test que é nessa cor bege aqui nessa cor um pouco dourada se eu quiser que um campo seja de propriedade de outro destinatário eu preciso alterar esses campos então se eu der uma olhada lá embaixo nessa minha documentação tem o local data paciente responsável tudo mais então eu tenho essa possibilidade de alterar as configurações desses campos e quais são os campos que eu tenho aqui dentro do Acrobat Pro né temos campos de assinatura então ele vai trazer aqui campos de assinatura eletrônica digital vistos né que são as iniciais blocos de assinatura que vão trazer assinatura eletrônica mais e-mail carimbo tá logo em seguida a gente tem campos de informação designatário que são campos automatizados onde se em algum momento a pessoa já preencheu cargo empresa nome e e-mail dentro da documentação ele vai trazer automaticamente tá então se ela preencheu alguma vez já anteriormente ele vai trazer automaticamente para essa pessoa porque a Adobe configura quase todas as execuções dela pelo e-mail o Adobe ID que você utiliza para logar nas ferramentas da Adobe é o e-mail então tudo está centralizado no e-mail porque o e-mail é o único no mundo só você tem acesso ao seu e-mail beleza logo em seguida temos campos de dados que são campos extremamente personalizados então a entrada de texto é o campo mais personalizado possível do Acrobat Pro temos campos suspensos caixa de seleção botões de opções e imagem tá caixas suspensas é como se fosse esse daqui ó esse aqui em cima na hora que você clica ele vai mostrar diversas opções para você tá então se você traz um campo suspenso para cá ele já traz uma caixinha aqui juntamente com o destinatário que está selecionado lá em cima ou seja se eu altero o destinatário aqui ó para o azul ele já deixa apagado né de quem eram esses campos então esses campos não pertencem a Douglas Angeles porém se eu trouxer um campo agora para Douglas Angeles ele já vai vir em azul tá porque quer dizer que esse campo está totalmente relacionado àquele destinatário ou seja Adobe Test MapData EAD não vai receber esse campo para preenchimento se ele preencheu anteriormente né anteriormente quando eu digo antes de Adobe Test MapData EAD eles vão conseguir ver o preenchimento tá mas não vão conseguir preencher bom e a partir daqui eu posso dar duplo clique em cima desse campo e alterar as opções então aí eu posso colocar x opções então sexo da pessoa aonde é o logrador dela se é uma casa se é um apartamento coloco opções aqui como posso colocar aqui por exemplo casa enter apartamento bem simples bem simples e rápido beleza e para finalizar temos aqui em mais campos anexo de arquivo e hyperlink muitas vezes você precisa que a pessoa inclua um anexo por exemplo ela fez um exame x em outro local eu preciso que ela inclua um escaneamento né desse desse nossa me fude eu acabei de falar a palavra desse exame que ela fez em um outro local né e você pede que ela faça um pdf disso então ela tirou foto hoje a gente tem aplicativos da própria Adobe que são gratuitos né como Adobe Scan que fazem aí né digitalização da documentação via foto que muitas vezes fica até melhor do que muitos scanners hoje em dia né e tá na palma da sua mão então é possível que a pessoa faça esse tipo de ação também hyperlink você quer levar a pessoa para uma página externa da documentação e campos da transação como o número da transação que é um dos mais importantes a serem inseridos nos documentos hoje em dia que é onde um juiz na hora que ele vai processar esse documento né ele precisa verificar se esse documento é realmente original e que ele está dentro da base da Adobe as informações são verídicas os e-mails estão corretos os dados das pessoas estão idênticos ao original e por aí vai beleza então você consegue finalizar todo o âmbito de campos de documentos através do Acrobat Pro e essa é a última etapa beleza só que antes de eu enviar é interessante saber também que essa documentação pode ser salva como modelo tá e quando eu salvo ela como modelo todo esse processo que foi feito aqui por exemplo não faz sentido o paciente preencher o registro a data que ele está indo a unidade do estabelecimento clínico o leito porque ele não vai saber esses dados então eu teria que mudar só que se eu fosse mudar toda vez que eu fosse enviar um documento para assinatura isso seria extremamente maçante então eu posso salvar a usabilidade desse documento como um modelo tá e para pôr isso em ação eu deixei já pronto o modelo desse documento e eu vou mostrar também então antes de enviar eu vou sair aqui rapidinho eu vou mostrar a execução de um modelo dentro do Acrobat Pro então isso eu tenho o Acrobat Pro diretamente instalado na máquina e eu tenho também ele em serviço em nuvem tá muitas vezes você não está no PC você precisou sair precisa se isentar isso acontece com médicos também ele precisa assinar documentações enviar documentos para assinatura e por aí vai então todo esse processo também pode ter acesso diretamente do navegador web tá então eu posso iniciar um processo de assinatura através do meu navegador então da mesma forma que eu iniciei lá no Acrobat Pro aqui no programa né indo diretamente lá em ferramentas aqui a solicitar assinaturas eletrônicas eu posso iniciar a partir daqui solicitar assinaturas eletrônicas a partir daqui eu seleciono os arquivos eu posso selecionar no meu PC ou também diretamente dos modelos de assinatura eletrônica então hoje eu trouxe aqui aquele mesmo formulário que eu tenho no Acrobat Pro já pronto já todo configuradinho bonitinho por quê? porque ele tem pessoas diferentes deixa eu ver aqui recusado não pessoal espero que ainda estejam aí desculpem problemas técnicos agora já estamos de volta novamente até eu voltei aqui vamos ver aí voltei bom desculpem a execução aí houve alguns probleminhas técnicos aqui mas já estamos de volta bom aqui então voltando ao navegador eu vou solicitar essas assinaturas eletrônicas através diretamente do meu navegador vou clicar aqui eu quero receber da base de documentos que eu já tenho pronta vou selecionar aqui Adobe Care termos de consentimentos e aí ele vai processar novamente aquela mesma tela que tem no Acrobat eu já teria diretamente aqui no meu navegador também então temos aí vou colocar o mesmo teste vou ter que acelerar aí por conta de uns 5 ou 10 minutos aí então vou colocar 3 pessoas aqui para execução que é um consentimento de 3 pessoas porque essa documentação precisa passar pelo paciente precisa passar pelo pelo time que vai fazer a inclusão de outros tipos de dados que é qual é qual é o médico que vai atender qual que é a unidade da clínica e por aí vai né então eu preciso de pelo menos 3 e-mails aqui executando isso né temos aqui novamente né pessoas em cópia o nome do documento o greetings né para você fazer para as pessoas que precisam assinar e não se esqueçam de definir o lembrete eu no momento eu vou deixar aqui uma execução porém a pessoa que vai comprovar os dados e tudo mais e também acabar preenchendo o restante dos dados posteriormente será a do BCPH então temos aqui né o a pessoa 1, 2 e 3 logo em seguida vou clicar aqui em próximo e aí que a mágica começa a acontecer porque eu já tenho um modelo pronto eu não preciso fazer ele toda vez que for precisar de uma documentação dessa então ele vai trazer já toda a formalização de dados formalização de campos e por aí vai padrão dessa documentação então ó ele já trouxe os campos já trouxe cada um dos campos também habilitado para cada um dos destinatários porque esse documento é para até 3 pessoas preencherem e aprovarem né e se eu descer um pouco ó também temos o terceiro a terceira pessoa o terceiro destinatário aqui embaixo que é o médico o legal desse documento aqui que já está pronto já preparei ele aqui é eu consigo fazer uma inteligência de que existe a possibilidade de ser o paciente né que está preenchendo esses dados e ensinando assim como existe a possibilidade de ter uma pessoa responsável pelo paciente então se ele for menor de idade e tudo mais ele consegue estar preenchendo e ensinando no lugar e aí o que acontece aqui em cima o paciente já vai preencher o nome dele não há o porquê de ele repetir esse preenchimento aqui embaixo desde que ele seja o paciente né então eu preciso eu preciso que este campo seja automaticamente preenchido aqui embaixo porém se ele for o responsável ele vai vai automaticamente esconder o nome do paciente aqui vai deixar somente aqui em cima né e vai pedir para que o responsável insira o seu próprio nome beleza então aí sim eu vou tomar início no meu processo de assinatura a partir daqui eu não preciso mexer em nada então ele já está de maneira inteligente então eu tenho aqui por exemplo esse paciente underline nome né aqui em condições ele vai aparecer somente se o campo paciente ou acompanhante for igual a zero que é o valor aqui de paciente né o valor zero né e assim por diante beleza o restante é mais fácil para enchimento é só escolher e tudo mais e tal então a partir daqui eu envio né então no momento em que eu realizo o disparo dessa documentação para assinatura ele vai processar esse documento e vai ver quem são as pessoas que precisam estar assinando essa documentação e a partir disso eu vou ter agora diretamente relacionado o meu e-mail que eu vou receber né então deixa eu ver se ele já chegou na minha caixa de entrada assinatura solicitada então ó a primeira pessoa que estava lá na lista já recebeu o e-mail neste momento que ele recebeu o e-mail eu posso clicar para revisar e assinar tá então eu vou copiar o link aqui porque eu já estou logado com uma outra conta então se eu tentar assinar essa documentação com a conta que eu estou logado não vai dar certo né ele vai falar opa você está logado como Douglas.anjos é necessário que você esteja com outro navegador ou logado como Adobe Cert tá ele acaba reconhecendo e vai realizar um confronto aí de logins porém o próprio cliente se ele estiver na máquina dele tudo mais mesmo não estando logado ele receber um e-mail único para ele com um link e tudo mais ele vai conseguir comprovar quem é essa pessoa e aí ele vai conseguir acessar a documentação para preenchimento beleza então aqui eu tenho por exemplo Douglas anjos data de nascimento 14 do 12 de 1997 sexo masculino e abaixo é que começa a mágica se ele vai ser o paciente já traz o nome ou se ele vai ser o responsável então ele vai ter que incluir o nome dele aqui também então aqui eu estou em americana posso até colocar um barra SP aqui se for paciente já vem preenchido bonitinho então eu sou o próprio paciente com RG aqui e eu preciso assinar como essa conta já foi realizada outros testes com ela na hora que eu clico para assinar já vai vir a assinatura eletrônica rapidamente aqui e aí eu posso seguir com a assinatura beleza ah Douglas eu nunca assinei o que vai acontecer ele vai aparecer essa telinha aqui onde vai ele já vai colocar o seu nome então por exemplo Douglas Anjos ele vai simular uma assinatura uma rubrica sua ou você pode desenhar essa rubrica pelo mouse você também pode subir uma imagem da sua assinatura ou fazer uma requisição diretamente para o seu celular então aqui eu posso incluir por exemplo meu celular e ele vai enviar o link para mim através de SMS esse link que ele vai trazer através do SMS é para que eu possa acessar uma página do Acrobat Pro para recolhimento da assinatura apenas ele não vai abrir o documento ele só vai abrir realmente a parte de assinatura deixa eu ver aqui está sem sinal do avivo está no meu dá claro e aí ele acaba encaminhando o link para você via SMS ao encaminhar o SMS você vai assinar e vai concluir ele vai trazer a sua assinatura para o PC também nada impossibilita que você inicie todo esse processo através diretamente do celular então se a pessoa tem acesso a sua e-mail no celular é muito mais fácil porque aí você pode assinar com o touch screen do próprio celular eu já recebi aqui o link então vou até tentar mostrar aqui deixa eu ver como é que está a minha tela vamos ver está aqui eu posso com o touch screen fazer a assinatura vou rotacionar meu celular novamente e vou clicar em concluído no momento que eu clicar em concluir ele vai enviar minha assinatura para a tela também tudo bem que eu assinei bem fora do campo aqui que eu não estava conseguindo ver então você consegue viabilizar essa troca de informações também beleza bom porém isso aqui é o recolhimento básico de assinaturas mas o modo mais fácil que podemos realizar é com formulários porque a gente utilizaria os formulários quais são os motivos para utilizar os formulários primeiramente a gente tem as mesmas reduções de custo o erro que a gente tinha com a requisição via e-mail porém a gente tem também a possibilidade a rapidez e aplicabilidade do compartilhamento de link e também o embed o que é isso no momento em que eu pego esse mesmo esse mesmo documento que eu tenho para assinar e compartilha um link a pessoa não precisa acessar o e-mail eu posso passar para ela através de um whatsapp então o compartilhamento é bem fácil fazer whatsapp e-mail telegram redes sociais aonde vocês quiserem então a pessoa está na sua frente você pode entregar um tablet também com o link aberto já essa pessoa preenche assina e depois segue o documento segue o fluxo dele em embed quer dizer que o documento pode estar inserido em páginas do seu consultório como assim páginas do seu consultório você pode colocar na página de internet no website da sua clínica você pode colocar em uma área do paciente dentro da sua clínica digital então tem N possibilidades aí e novamente colocando a mão na massa nisso como a gente criaria a parte de formulários ela está totalmente viabilizada em web então diretamente no navegador então até mesmo se você tiver com o Acrobat aberto ele vai trazer você para o navegador sendo assim aqui em assinatura eletrônica você viria para criar um formulário da web e esse formulário da web eu posso criar já também com base em um modelo que eu já tenho salvo então vou clicar em continuar aqui tem o nome desse modelo vou descer um pouco aqui a gente tem as pessoas que precisarão assinar a documentação e eu posso assinar desculpa eu posso adicionar participantes então o meu segundo participante ele é só um aprovador porque ele não assina e o terceiro seria o médico então o segundo participante eu posso colocar como sendo o Douglas.anjos eu mesmo que ele vai preencher os próximos dados do requisitante e em terceiro aqui eu teria o médico beleza aqui ele já trouxe meu modelo eu posso inserir mais arquivos caso seja necessário posso inserir senha e aqui eu já clico para avançar ele vai criar o meu formulário da web e ele vai mostrar também os campos então aquele mesmo passo que eu tive antes ele vai mostrar agora e aqui o interessante é que ele traz o primeiro usuário como o signatário do formulário da web ou seja ele não sabe quem é a pessoa aqui porque a pessoa vai ter que acessar um link e começar o preenchimento beleza e só depois que ele preencher esse link é que ele vai realmente receber aí o restante do fluxo tá então nesse processo que eu tenho aqui eu vou já criar o formulário porque ele já está pronto já está pronto para execução porque ele era um modelo já acelerei o meu processo e a partir daqui eu posso copiar esse link eu posso passar esse link para vocês né de alguma forma um QR Code alguma coisa né ou até mesmo via WhatsApp ou também colocar em website e aí eu utilizo esse YFrame aqui momento em que eu trago ele por exemplo esse link ele vai aparecer dessa maneira então eu não recebi o link através de um e-mail eu já recebi o link por outras outros métodos né deixa eu até abrir aqui QR Code Generator e aí a partir disso eu já posso ir dando sequência ao meu preenchimento posso colocar aqui Douglas Anjos data de nascimento 14 de 12 de 1997 masculino local e data estoquinha americana barra SP sou paciente clico para assinar e o meu RG logo em seguida ele já vai processar aqui para falar clique e assine porque no momento que ele fizer isso ele vai pedir para que você insira pelo menos um e-mail válido para você receber uma cópia desse documento então eu vou colocar aqui né deixa eu colocar adobe adobe arroba mapdata aí ele vai processar esse documento e vai dar sequência a minha execução porque agora a clínica né algum responsável da clínica precisa assinar a documentação então nesse momento a próxima pessoa que estava lá dentro do formulário vai precisar assinar a documentação em si e quando isso for necessário eu vou até pegar aqui no meu e-mail eu devo ter recebido aqui para Douglas ó é necessária a sua aprovação e muda tá a frase em que chega para você assinar essa documentação aprovar essa documentação muda então é necessária a sua aprovação no modelo adobe care clique aqui para analisar e aprovar o modelo né então no momento que eu clicar aqui vou até copiar esse hyperlink para facilitar a execução deixa eu ver acho que ele já vai carregar aqui para mim carregou aí sim eu vou preencher o restante da documentação mas eu não sou um médico né então se eu trouxer aqui para baixo ó eu não sou um médico então eu não consigo assinar pelo médico ainda digamos que eu sou a pessoa que está fazendo entre aspas a triagem que é quem vai decidir qual o registro dessa pessoa né qual unidade então unidade de AM americana leito 3 pelo convênio X quem é o médico vai ser o Alessandro Souza né preenchido isso aí ele vai clicou aprovou a assinatura do paciente seguiu a documentação para assinatura quem vai receber o médico agora então o médico vai receber um e-mail sua assinatura solicitada em modelo Adobe Care e tudo mais vai clicar para revisar e assinar então ele vai abrir ele vai receber via e-mail porque os médicos tem e-mail nos consultórios né opa já foi aprovado deixa eu voltar aqui deixa eu abrir com o navegador sem login aí agora vai legal e aí ele vai precisar opa esse documento já foi aprovado será que estou com acho que eu devo estar com o link errado deixa eu ver aqui assinatura solicitada esse mesmo copiar hiperlink eu já estou até confuso em quantos navegadores eu estou aqui para fazer o teste para vocês aqui pronto agora vai legal e aí como médico eu vou clicar aqui em início que ele já vai me levar para onde eu preciso preencher eu já preenchi anteriormente meu nome então ele já trouxe automaticamente aqui o nome do médico vou digitar o CRM né do médico e incluir minha assinatura porque eu já tenho já preenchi anteriormente então eu não preciso ficar realizando assinatura toda vez né e clico para finalizar essa assinatura esse procedimento ele pode ser sim feito com uma assinatura digital tá então todo esse procedimento que eu fiz agora no final o médico também pode assinar com o CRM dele beleza e aqui ó eu já posso baixar uma cópia mas de qualquer forma todas as pessoas responsáveis por essa documentação recebem uma cópia também do documento final assinado então deixa eu ver vamos ver aqui se já recebi ainda não foi finalizado ele está terminando de compilar então enquanto ele termina de compilar aqui eu vou dando continuidade que a gente já passou do horário estipulado aí devido àquele meu pequeno bugzinho que eu tive né e a partir daqui eu vou iniciar o próximo a próxima etapa né muitas vezes as empresas elas tem a necessidade de digitalização de documentos né e essa necessidade de digitalização de documentos ela parte né também com a questão de segurança então documento compartilhado protegido tanto colaborar então você precisa de pessoas que estejam trabalhando com essas documentações utilizando uma ferramenta coerente né e que também possa ser administrado né pela empresa não somente pelo usuário nesse momento os motivos para digitalizar a gente tem aí a parte de arquivamento é fácil de encontrar a documentação é segura em .pdf e é fácil né de guardar então você não precisa daquele quartinho da bagunça onde você guarda todas as requisições todos os processos né os documentos no papel né você não precisa mais daquele quartinho todo cheio de papelado que também é um risco para a empresa né que papel é ele é um combustível né então é muito perigoso e você pode trazer para a parte digital ah Douglas mas eu tenho muita papelada eu tenho um scanner eu posso ter o Adobe Scanner o Adobe Scan mas isso ainda não segue as regras né do governo para digitalizar então o que as pessoas normalmente realizam nessa digitalização né nomeada digitalização é o escaneamento de documento para pdf né ou foto de um documento para pdf então eles apenas tiram uma foto transformam em pdf e falam que isso é uma digitalização não isso é um documento eletrônico simples a digitalização correta é tornar o documento físico em um ponto pdf digital você faz o reconhecimento desse documento e depois você altera ele para pdf barra A que entra aí no modelo que o governo aceita que esse documento pode ser guardado em até 20 anos por posse da empresa e finalizando com uma assinatura digital válida tá então essa é uma execução coerente ao governo as requisições do governo então o Acrobat Pro hoje ele consegue atender todas essas etapas então se você tem uma documentação e ela precisa ser guardada né você pode realizar a guarda dessa documentação através do próprio Acrobat Pro então a partir do momento eu tenho até um exemplo teste aqui bem bacana que são os próprios termos e condições da Adobe então deixa eu pegar aqui o exemplo IMG vamos pegar aqui essa parte dos termos e condições vou pegar umas três páginas para não demorar tanto a partir do próprio Windows eu posso converter essas imagens tá eu vou até abrir aqui para vocês verem são imagens em JPG tanto é que se eu aproximo muito a letra começa a estourar né seleciono essas três páginas converto elas em PDF tá vai trazer aqui para o Acrobat Pro converteu deixa eu cancelar aqui ó converteu elas em PDF mas não é isso que eu quero ainda Douglas eu vi que você gerou uma página cada e gerou um PDF cada é isso que você quer? não a outra opção que eu tenho também no botão direito é combinar arquivos no Acrobat ele já traz os três em um só combina esses três eles vão virar um único documento porém vou até cancelar aqui esse papo aqui de tornar ele acessível né que é uma das etapas coerentes aí bom tem um documento entre aspas ele está digitalizado né eu preciso realizar agora o reconhecimento óptico de carácter então vou fazer ele reconhecer os textos dentro deste arquivo clica aqui para reconhecer o texto ele vai executar a leitura de cada uma dessas páginas e vai converter em texto novamente como assim Douglas converter em texto novamente? eu posso copiar colar e posso editar esses textos de novo mesmo eles vindo de uma imagem tá porque que isso é necessário em um produto digital eu posso copiar aqui e por exemplo abrir o Word e colar esse meu texto então ele traz de volta o que era uma imagem para um arquivo totalmente redigitalizado então houve uma redigitalização aqui nesse processo o próximo passo dessa execução é transformar esse PDF em um padrão de PDF do tipo A antes disso ele vai pedir para você salvar uma cópia desse documento então vou salvar lá em exemplo vou nomeá-lo como Webinar e vou salvar então ele vai consolidar todo esse documento vai deixar ele no padrão PDF A feito e logo em seguida fazer o que todo mundo já conhece né assinar com certificado digital nesse documento beleza então clicou segurou e arrastou seleciona o documento de assinatura digital e finaliza só esse é o procedimento mas o que isso complica muitas vezes as empresas tem 100 milhares milhões de documentos dependendo da idade já da empresa em 20 anos se você quer uma guarda de 20 anos você vai ter muitos documentos digitais né e isso você acaba pensando né tipo ah legal bacana mas isso vai levar muito tempo eu posso colocar uma pessoa para fazer somente isso pode mas logo em seguida já vou mostrar também ferramentas que faz com que o Acrobat automatize essa execução beleza então só voltando aqui então com o Acrobat para você conseguir também além de enviar documentos para assinatura ilimitadamente então Adobe não vai ficar cobrando você para ficar assinando ou um documento ou milhares de documentos é um custo só o Acrobat Pro assinou o Acrobat Pro envia quantos documentos você quiser para assinatura tá e além disso você tem a opção de digitalizar corretamente seus documentos fora as outras ferramentas né o Acrobat ele é bem completo realmente e aí a gente entra aqui na parte de ferramentas para edição em massa de PDF por quê né quando a gente tem um PDF e muitas vezes você precisa digitalizar ele corretamente você vai ter milhares de PDF aí você fala ah eu vou lançar numa solução online aqui que eu achei gratuitamente né e ele vai fazer um monte para mim de uma vez só cara ele pode até fazer mas lembre-se você tem né fatores de segurança na execução de um PDF uma empresa vai ter Firewall uma empresa vai ter MFA vai ter um antivírus vai ter um proxy protegendo tudo tudo, tudo, tudo na hora que você vai ver você descobre que o colaborador ele está editando um PDF ou transformando ele de alguma maneira né em um site gratuito da internet e ele não leu né e essa é a parte que pega em termos de segurança ele não leu os termos e condições desse site e 100% dos sites quando oferecem uma coisa gratuita quer dizer que eles conseguem outra coisa em troca né então há uma troca equivalente aí né e aí quando isso ocorre né ou elas pegam seus dados dos documentos ou elas guardam outros tipos de informações contidas naquela documentação então muita atenção a isso né quando for utilizar uma ferramenta online ela é gratuita e tudo mais muita atenção a isso seu colaborador pode estar abrindo os dados de pacientes abrindo os dados de colaboradores abrindo os dados de N pessoas que estão ali documentadas beleza com o Acrobat já não ela faz direto no Acrobat em si e também todas as execuções da Adobe são feitas em servidores da Adobe são guardadas em servidores da Adobe são totalmente confiáveis a você dono da solução né dono da solução que eu falo que você alugou a solução e aí esse processo Adobe não tem acesso a algum tanto é que se você cancela com a Adobe não quero não vou renovar a solução do Acrobat Pro ela não vai ficar com esses dados ela vai manter a guarda até um mês tá até um mês de execução aí seus dados depois vai apagar ela não fica com seus dados beleza enquanto você está ali com o Acrobat Pro sendo utilizado os seus dados vão continuar na Adobe você consegue utilizar a nuvem na Adobe cancelou passa o mês você tem até um mês para retirar seus dados aí sim Adobe vai apagar de vez esses dados beleza então hoje Adobe é líder em padrões de PDF então vimos aí que ela consegue executar o padrão A exigido pelo governo na digitalização de documentos tem o Sandbox em modo protegido ou seja você se você chegar a abrir uma documentação que tem algum vírus ou alguma coisa ela vai acabar protegendo porque ela realiza a execução em um Sandbox interno do próprio Acrobat Reader ou Pro você pode criar marcas d'água para sua empresa restrições de compartilhamento ferramentas de escrita e edição tem o suporte de proteção de informações Microsoft Purview e também tem os métodos de acessibilidade então tanto o Reader quanto o Pro eles conseguem visualizar e ler em voz alta essa documentação quando isso ocorre a produção disso ocorre você consegue viabilizar que softwares como NVDA que são disponibilizados pelo governo brasileiro para leitura de telas seja no celular seja no computador leiam a documentação então toda vez que você faz a redigitalização a pessoa com deficiência visual consegue ouvir essa documentação assim como o próprio Acrobat tem ferramentas de acessibilidade cadê, cadê, cadê ferramentas aqui ó acessibilidade para organizar posicionar a execução de cada um desses textos porque pode ser que você pegue um software gratuito e ele redigitalize faça o OCR né tá está organizado de maneira coerente então você não sabe qual a organização do conteúdo desse PDF então aqui ó por exemplo eu tenho áreas onde meu texto está sendo viabilizado essas áreas elas têm uma ordem de execução e eu posso deixar essa documentação ser adicionado tags automaticamente para a organização dessa documentação e depois eu posso visualizar manualmente também beleza então de maneira acessível 100% o Acrobat já está transmitindo essa execução deixa eu só finalizar uma outra questão aqui cadê estava no Brave eu vou só inserir acho que faltou eu até compartilhar com vocês para que vocês mesmos realizem os testes aí né para ver como que é assinar com o Acrobat então esse formulário que eu acabei de criar aqui para vocês cadê minha outra página tem tanta coisa aqui só por Deus acho que está aqui mesmo deixa eu pegar aqui assinaturas eletrônicas quero meus documentos eu vou pegar aqui o código novamente deixa eu ver se eu consigo já passar um carecode para vocês não vai deixar deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se já está funcionando pelo visto está aí vocês podem testar aí também beleza só vou compartilhar aqui quem quiser pegar o carecode está na mão deixa eu só posicionar ele certinho aqui quem quiser testar o formulário diretamente no seu celular na sua máquina já pode escanear o carecode aqui ele vai levar diretamente para o formulário ele já está em funcionamento beleza então vou deixar aí pelo menos uns 10 segundos mas eu vou voltar com ele no final da apresentação beleza bom continuando aqui a nossa apresentação vou voltar aqui cadê 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 legal então dentro do Acrobat Pro a gente está falando sobre as edições a parte de execução em massa e tudo mais a gente tem um assistente de ação esse assistente de ação não pode ser deixado de lado porque dentro dele eu consigo criar packs de ações tá esses packs de ações igual eu estava comentando agora há pouco quando você executa né o procedimento de digitalização correta reconhecida pelo governo brasileiro você precisa realizar alguns passos né então você consegue automatizar essa ação para diversos documentos contidos em uma pasta uma pasta específica então eu posso simplesmente vir aqui né em reconhecer texto adicionar a ferramenta de reconhecer texto eu posso ir também vamos ver aqui acessibilidade não salvar e exportar também não mais ferramentas cadê 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 onde está padrões de pdf aqui padrões de pdf vou transformar ele em um padrão de pdf a e depois eu preciso assinar essa documentação né ler reconhecer texto formulários não vai estar mais fácil para ir para certificados e preencher e assinar em padrões de pdf e tal e aí eu consigo já viabilizar isso em uma pasta específica então eu posso simplesmente ir lá na minha pasta documentos teste e viabilizar esta ação coerente com a execução da minha documentação então tem lá exemplo img ok na hora que eu salvar vou colocar aqui como teste webinar cliquei para salvar esta execução agora ele já está puxando todos os arquivos que o acrobat pro consegue processar então até mesmo as imagens existem 18 imagens aqui essas imagens serão processadas né transformadas em pdf automaticamente e também os pdf contidos aqui se tiver word excel ele também consegue processar beleza pessoal porque já está integrado tá e aí ele vai fazer a execução de reconhecimento de texto padrão de pdf e assinatura dessa documentação beleza bom pra finalizar aqui acho que esse era o último tema então você consegue fazer aí um pack de ações opa nossa que risco feio um pack de ações diretamente relacionado ao procedimento interno seu e por fim já colocamos a mão na massa todo esse procedimento que eu fiz hoje a gente pode repassar novamente caso vocês tenham interesse de fazer um teste uma trial conosco podem entrar em contato conosco também então temos aí também uma página né aqui está o nosso contato para que você possa entrar em contato conosco viabilizar uma trial do acrobat pro e também a gente pode fazer aí um bate-papo bem rápido com vocês para entender como que é os métodos de execução de documentos digitais de vocês ou então algumas vezes vocês não tem o método de execução de documentos digitais mas nós também podemos ajudar a compreender qual seria o melhor cenário para a execução do mesmo beleza vou voltar aqui um pouco não esqueçam de seguir a map data aí beleza fiquem à vontade novamente obrigado por comparecerem peço desculpas novamente pelo ocorrido essas coisas podem sim ocorrer no momento que a gente está fazendo os testes ao vivo né mas deu tudo certo gente estou aberto para pergunta quem quiser também pode já perguntar vamos lançando perguntas aí ah Douglas o Acrobat pode fazer tal coisa a parte de assinaturas eu consigo enviar para até quantas pessoas qual a quantidade de arquivos estou aberto a perguntas aí o Johnny Adriano tem uma pergunta vamos ver Adobe tem intenção de poder fazer assinaturas de documentos via celular sem usar desktop sim essa execução que você está vendo agora você pode testar inclusive com o seu celular tá Johnny então nesse momento eu posso simplesmente realizar que o escaneamento de requer code eu posso também encaminhar o link através de whatsapp e aí o procedimento vai ser feito totalmente via web tá você não precisa instalar nada você só precisa ter acesso à internet né acesso ao link em si e também o navegador que você vai executar todo o documento no navegador então deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês meu celular então ó por exemplo aqui tá então eu tenho aí a execução diretamente no meu navegador da documentação se eu precisar assinar eu posso acessar diretamente no meu celular ele já traz aqui ó na hora que eu clico no campo de assinatura ele já traz o procedimento de assinatura diretamente do meu celular e aí eu posso assinar com o touchscreen você não precisa iniciar o processo pelo computador você pode iniciar totalmente esse processo via web através do seu celular beleza então Adobe sim já está preparada para a execução em celulares e aqui está o nosso contato então caso queira fazer alguma trial do do programa caso queira uma call conosco para tirar eventuais dúvidas acelerar seus processos documentais na clínica entre em contato conosco beleza bom pessoal muito obrigado pelo comparecimento de todos espero ter agregado ainda mais conhecimento a vocês aí principalmente em questões do mundo executivo da Adobe tá e nos vemos no próximo webinar que a gente for executar que a Mapdata tem executado bastante webinars aí no dia a dia beleza tchau 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 tchau